Eu tenho muito orgulho. Obrigado, também tenho orgulho de você. Saúde. Opa! Ah, tranquilo! Ah, não! Não, não! Não é possível, vocês nunca jogaram pra cá! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, ele vai deixar isso claro depois ainda, fica tranquilo. Mas o que você ouviu? É que pra mim fica... É porque, tipo assim, a forma como o Ronald falou... Tá travando pra caralho, né, Tox? Minha voz tá travando? Puta que barulho. A forma como... Mas que bom, Ronald? Obrigado. Obrigado. Calma, calma. Cuidado com as tentacos. Porra! 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 Tá bom, mas... Jogar só até com o título 7. Vou jogar em live. He-he, boy. Eu quero muito pegar antes de cortar esse fio. Vai, vai cortar, vai, feromonas, vai. Feromonas? Netoaaack! Nossa, mano... Alguém... Alguém manda a federal em defesa dele, velho? Ahahahahahah... Então vai, vai... Gaps... Ae! Netox. NÃO! NÃO! Que que é cis? Que que é cis? Também, eu tô focadaço, velho. Gente, eu vi esse vídeo cagando, achei muito bom. Tomar no seu cu, né? Porque pra mim o vídeo é bom, aquele que você consegue sentar pra cagar e pai, tá ligado? O vídeo do Capes eu fiz sempre pra cagar, velho. Você já treina o Splinter pra sair lisinho, sabe? Sim. Que vai ser o esclachado do dia. Tem dia que sou eu, tem dia que eu já ganho. Não, 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 não. 70% das vezes sou eu, cara. Ah, mas você sabe porquê, TG. É porque você é gay, TG. É por isso, você sabe que é por isso. A Juliana só fala bosta. A Juliana só quando fala bosta. Ah, não. Falou o cara que só fala coisa de gente, né? O gordo escuro do caralho. Ah, mas assim, é porque... Ah. É porque tem um grande detalhe. Pelo menos... Tá vendo? Tá vendo? A gente tem que fazer uma escada, gente. Escadinha, escadinha. Escadinha. Ih, sai boa. Aí, caralho. Ô, amarelo, corre com toda gente. Ah, o amarelo tem que correr e levar a gente, tá entendo. Quem que é o amarelo? Vai, amarelo! Alex. Um, dois, três e vai! Ah! Ah! Vamos lá, também não bem, mano. É bom aquele do Tetris, o que lá é divertido. Ah! Gente... Cara, eu vou ficar muito de cima do gato. Gente, cá, tipo... Ó, tá vendo? Porque senão eu fico três e nem morro. Nossa, que mecânica legal, véi. Essa mecânica é maneiríssima. O foda é tipo... Essa lua daí de cima. Eu penei pra pegar ela. Sugestivo. Caraca! Nossa! Tira esse bote, tira esse bote, tira esse bote. Sei lá, última hora. É, galera, Twitter não é uma coisa fácil. Recentemente teve uma treta entre o Gabs e o Gato Galáctico. Gato embaixador, mano. Gato embaixador, mano. Gato embaixador. Gato embaixador. Gato embaixador, mano. Gato embaixador, criança, também o Nails, e o Ronde seqs e o Ronde seqs e o Ronde seqs e o Ronde seqs e o Ronde seqs. Ai, caralho. Eu não vou dar um botão em cabeça, não. Não sou fora naquele Twitter, hein? O Gato Galáctico acaba comentando... NÃO! E vídeo foda, mano. Eu não sou o Catra que fez 549 filhos e agora tem que ficar cuidando de todos que assistem meus vídeos. Ainda, né? Claro que você é burro, gente. Quê? O Catra morreu. Ai, daí? Desculpa, não faz o que eu quis dizer. Ah, agora já foi. Calma. Mas é Toque, é muito fantástico. Oi, Yoshi! Ah, mano, vai se fuder vocês todos. Ô, meu Gabs, mano, ele é um conteúdo pra criança, é hipócrita pra caralho, é isso? Obrigado, também. Também te amo, né Toque? Olha a mulher caindo. Alex, por que que você tá? Ah, eu vou pra Bajnu. Eu tô o quê? Eu não falei com você, Alexa. Ah, eu não falei com você, o que? A Alexa respondeu ele, mano. Ele é rico, ele tem a Alexa, tá? Vambora, vai. Puxa! Eu não falei com você, Gabriel. Eu tava chupando o Alex aqui no canto, não fiz nada. Eu vou te dar um chugadão, Gabriel. Nossa, mano. Um, dois, três. Ae. Ae, bárbaro. Tá, e agora? Ae, agora eu não vou soltar o Max, não. Então, a gente tem que fazer um esquema pra todo mundo se sugar. Se organizar bem, todo mundo mama, beleza? Não, 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 não. Tá querendo paz, é? Vai, igreja. O que isso tá acontecendo? Tá, calma. Calma, para e pula, para e pula. Isso. Eu não sei, tá bom. Eu não sei qual é a minha cor. Não, tô pronto, sério. Tô pronto, sério. Olha, gente, sai da frente pra eu colocar chaves aqui, mano. Eu não consigo. Na verdade, sou eu que põe a chave, né? Não, não, não. Ah, não, é você. Agora é eu. Sou eu? Agora é eu. Gente, deixa eu meter a chave no buraco. Não, o Max pousa na frente. Corno. Errou. O Max pousa na frente. Peraí, o que tá acontecendo? Peraí. Ah, eu tenho que atirar o cara pra lá, mano. Os caras. Se um chupa, chupa... Alguém tem que me chupar, velho. Me chupa aqui, mano. Obrigado, agora me atira. Não me atira no buraco, por favor. Agora fica mais fácil com o Gabs parado, gente. Ah, gente, minha... Atira o Gabs no buraco. Pode ficar à vontade. Justamente pra não ter essas cria na internet. Encher o saco do porra dos outros. Vamos lá. Quem que é cria aqui, mano? Você... Cria é uma abreviação de criança. Ah, é? Claro. Vamos lá. Onde? Eu sei que é difícil. É muito complicado. Mas usa o teu cérebro um pouco e lê a porra do bagulho. É a primeira vez. Era só... Deixa eu falar. Meu olho, cara. Você me quedou no meu olho, caralho. Era só... Mano, é só ler a porra do Twitter. E ver a porra do vídeo. É sempre o meu fim. É sempre o meu fim. Ai, caralho. Desculpa, mas é que eu sempre tenho a gente me interrompendo. Caralho é um merda, mano. Caralho, caralho. Nossa, eu vou escutar seu PC, mano. Caralho, caralho. Você apertou, não fui eu. Sai, 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 canju. Sai, canju. Sai, canju. Sai. Não. Sai, canju. Eu estou. Eu dei um hipershop ali no sexto. Eu não sei se eu vi, mano. Caralho. Eu não pensava que isso é o meu… Caralho. Eu estou passando, eu estou passando. Não, mas não foi de primeira. Eu já estou satisfeito com que não foi de primeira. Não, foi de segunda. Ca... Pode ser ou não tá? SAGA! Não vou comentar, não vou comentar a gularte da China GULARTE DA CHINA Tipo os continentes Onde é que fica mais ou menos cada país Eu sou os continentes dos países do Sonic Unleashed, serve? Você não sabe os continentes da vida real? Não Quantos continentes tem no mundo, Gabs? Três E agora as nações do mundo Apresentadas por Gabriel Azevedo Brasil Espanha China Malásia Mas é continente O que que é continente? Tá, continente, América do Sul, América Latina Não, América do... Tá, América, Europa África e Ocidente A versão mais legal que a pessoa fala é a versão americana, a primeira, a versão americana Eu prefiro a versão americana Opa! Você já vira a versão japonesa? Por que que eles são japonesa? Porque ele é doente, o Detox é doente Desculpa Eu tô pensando aqui Você pensa? Para pra pensar comigo Não, não consigo Não, vocês já pararam pra pensar? Ah não Nunca fiz isso, tá vendo? Todos... De Deus É, exato Que susto, véi Miau Vem, vem, pula aí fora Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Um chupando atrás do outro e vai levando devagarzinho Não Não Anda, anda, anda Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou tirar minha camisa aqui do cara Boa noite, senhoras e senhores Como é que vocês estão? Tudo bem? Filha da puta Acabou, Tijer Acabou, Tijer Ô Gabi, presta atenção Quando você faz o cap gerar pra tirar alguma coisa Repara que ele no finalzinho fala Chopee Chopee Nossa Devia ser o Jack Chopee O Jack Chopee O Jack Chopee lá fazendo propaganda da Chopee, viu? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma